O ex-procurador e deputado federal cassado, Deltan Dallayol, sugeriu bloquear o Congresso e Assembleias Legislativas para supostamente combater a corrupção. A ideia golpista foi revelada pela revista Consultor Jurídico, que teve acesso a diálogos da Operação Spoofing entre Deltan e Bruno Brandão, diretor da ONG Transparência Internacional Brasil. O diálogo ocorreu em 2017, portanto, bem antes dos atos golpistas do 8 de janeiro deste ano. Na conversa, Deltan perguntou a Brandão, que tal bloquearmos as entradas do Congresso? Brandão foi além e deu como exemplo o que havia ocorrido na semana anterior na Venezuela, quando um helicóptero metralhou o Supremo Tribunal, levando uma faixa com o número do artigo da Constituição do país, que fala sobre desobediência civil. Não é a primeira vez que surgem indícios de relações nebulosas entre a Transparência Internacional do Brasil e a Lava Jato, incluindo a tentativa de criar um fundo de R$ 2,5 bilhões da Petrobras, que seriam geridos por uma fundação controlada pelo Ministério Público Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto